Música Igor Música Para nossa alegria O sol se esconde a noite e cai a pista lota ao te ver dançar Te ver dançar Um gole atrás do outro e revigora, então deixa transpirar, transpirar Bora geral no passinho Bora geral no passinho Deixa que digam o que pensam e que falem Deixa o pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pensam e que falem Deixa o pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai vai por mim Vem balançar Vai vai por mim Vem balançar O sol se esconde a noite e cai a pista lota ao te ver dançar Te ver dançar Um gole atrás do outro e revigora, então deixa transpirar Transpirar O sol se esconde a noite e cai a pista lota ao te ver dançar Te ver dançar Um gole atrás do outro e revigora, então deixa transpirar Agora geral no passinho Agora geral no passinho Ei, ei oh ei oh Ei, ei oh ei oh Deixa que digam o que pensam e que falem Deixa o pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam o que pensam e que falem Deixa o pra lá, vem pra cá o que é que tem Eu não tô fazendo nada, você também Faz mal bater no papo se gostou se convém Vai, vai por mim Vem balançar Vai, vai por mim Vem balançar Bora geral no passinho Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bora geral no passinho Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei TR Vídeos O famoso Coringa do Youtube